olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então até onde tem um marcador eu fiz o leque de cinco pontos altos uma duas três quatro cinco carreiras né com leque de cinco pontos altos tá agora eu vou fazer o leque de sete pontos altos um dois três quatro cinco seis sete ok então aqui é só seguir fazendo a mesma coisa que eu fiz tá na carreira de cinco pontos altos uma correntinha o leque de sete uma correntinha e continua aqui tá então aqui vou fazer uma duas três correntinhas popular 12 aqui no terceiro um ponto baixo uma correntinha por um como seguinte faço um ponto baixo três correntinhas e aqui eu sigo fazendo tá seis pontos altos então essa carreira eu estou repetindo a mesma que eu venho fazendo aqui tá a carreira número seis ok então aqui é só seguir fazendo e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no leque de 5 eu vou repetir algumas carreiras tá bom e depois eu mostro pra vocês quantas carreiras de leques de sete pontos altos eu fiz tá bom então aqui eu fiz três leques de sete pontos altos tá então eu experimentei a blusa a manga né então olha só dois dedos antes de chegar aqui no punho eu paro tá então com essa quantidade que eu fiz ele ficou faltando dois dedos ok então agora eu vou fazer assim uma duas três quatro cinco correntinhas popular 12 aqui no terceiro um ponto baixo uma correntinha por um bom seguinte um ponto baixo 12345 correntinhas e aqui eu consigo fazendo os seis pontos altos ok então essa carreira o que vai mudar é a quantidade de correntinhas aqui tá bom agora eu vou fazer cinco correntinhas ok então aqui agora vou fazer assim ó duas correntinhas eu venho aqui nesse espaço de uma correntinha faço um ponto alto novamente mais um ponto alto uma correntinha e aqui eu vou repetir dois pontos altos tá uma correntinha novamente dois pontos altos uma correntinha aqui dois pontos altos então aqui eu tenho dois quatro seis oito falta mais dois então aqui eu tenho que ter dez pontos altos tá então a cada dois pontos altos eu faço uma correntinha de separação dois pontos altos uma correntinha de separação ok duas correntinhas e aqui eu sigo fazendo meus seis pontos altos ok então agora eu vou aqui no seguinte vou caminhar tá até esse espaço então vai ficar três pontos para esse lado três pontos para esse outro lado tá bom aqui eu faço uma correntinha e viram aqui mesmo nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo duas correntinhas eu venho aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto duas correntinhas estão aqui no ponto alto faço um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto duas correntinhas de separação aqui no seguinte eu vou repetir dois pontos altos duas correntinhas de separação e aqui mais dois pontos altos um e dois duas correntinhas então aqui ó 123 então bem aqui ó entre um ponto e outro eu faço um ponto baixo duas correntinhas aí eu venho aqui diretamente aqui no leque e faço novamente dois pontos altos separam com duas correntinhas então chegando aqui eu vou fazer assim ó uma correntinhas vou virar ok vou vir aqui nesse espaço vou fazer um ponto baixo novamente mais um ponto baixo aqui entre um ponto alto e outro aqui no meio tá eu faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui entre um ponto e outro um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas entre um ponto e outro um ponto baixo um dois três quatro cinco correntinhas novamente eu vou repetir tá um ponto baixo 345 correntinhas e aqui entre um ponto e outro um ponto baixo tá então aqui nesse espaço um ponto baixo novamente mais um ponto baixo eu venho aqui no próximo espaço um ponto baixo um ponto baixo então aqui vou começar novamente ó entre um ponto alto e outro um ponto baixo uma duas três quatro cinco correntinhas então aqui é só repetir ok assim ó as argolinhas ok ficarei com uma duas três quatro argolinhas estão chegando aqui eu faço mais dois pontos baixos nesse espaço tá vem aqui no primeiro ponto que eu fiz e faço um ponto baixíssimo ok agora eu vou aqui ó faço uma correntinha no próximo ponto um ponto baixíssimo no próximo ponto um ponto baixíssimo tá aqui se você quiser marcar ok você pode marcar o primeiro ponto para não se perder tá bom eu só vou colocar aqui porque eu não sei tá então aqui continuando eu venho aqui nesse espaço faço um ponto baixo 23 uma duas três correntinhas e aqui eu fecho um picô como aqui é a última carreira vocês podem perceber que eu não virei a peça eu vou fazer assim mesmo no direito ok então aqui ó um ponto baixo 23 passo para a próxima argolinha e vou repetir três pontos baixos um picô de três correntinhas fechado com um ponto baixíssimo ok aqui novamente três pontos baixos três pontos baixos 3 pontos baixos 3 pontos baixos 1 2 e 3 aqui na última argolinha eu vou repetir novamente três pontos baixos 3 pontos baixos 3 correntinhas fecha um picô e aqui mais três pontos baixos 2 e 3 então aqui no primeiro ponto baixo um ponto baixíssimo aqui no seguinte 2 no seguinte 3 no seguinte 4 e no seguinte 5 aí eu passo passo para a próxima argolinha e vou repetir novamente 3 pontos baixos 3 correntinhas fecha um picô tá aqui com um ponto baixíssimo mais três pontos baixos ok então é assim que vou seguir fazendo essa carreira e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.